A fraternidade é o laço que une todos nós, filhos de Deus, como irmãos e irmãs que somos. É um sentimento de amor e solidariedade que nos permite caminhar juntos, compartilhando nossas alegrias e tristezas, nossas vitórias e derrotas, nossas esperanças e desafios. A fraternidade nos ensina a olhar para o outro com os olhos de Cristo, a amá-lo como ele nos amou e a ajudá-lo a carregar sua cruz, a ressurreição de Cristo é o grande sinal da vitória do amor sobre o mal, da luz sobre as trevas e da vida sobre a morte. Que você possa sentir a presença de Cristo em sua vida, como um amigo que caminha ao seu lado e que a esperança que vem dele possa encher o seu coração de alegria e paz. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Obrigado.